Centros integrados de saúde foram criados nas cidades que estão recebendo os Jogos da Copa das Confederações. Eles monitoram as ocorrências e organizam atendimento a torcedores que tiveram problemas. E vão começar a ser usados em outros grandes eventos. O Centro Integrado de Operações Conjuntas da Saúde Nacional, CIOCS, é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde. Em eventos que recebem grandes públicos, equipes de saúde precisam estar preparadas para responder rapidamente, por exemplo, a acidentes naturais como enchentes, a surtos de doenças que estão erradicadas no Brasil, mas ainda existem em outros países, ou a acidentes com muitas vítimas. Todas as ocorrências relacionadas à saúde registradas nos arredores ou mesmo dentro dos estádios são informadas pelos centros regionais ao CIOCS aqui em Brasília. Em casos mais graves, como acidentes químicos, por exemplo, as informações são repassadas imediatamente para que as providências para resolver o problema sejam tomadas o mais rapidamente possível. Casos de torcedores que passam mal ou se machucam são acompanhados e vão fazer parte de uma estatística que vai servir para preparar os CIOCS para outros grandes eventos, como o Carnaval, Réveillon, Copa do Mundo e a Jornada Mundial da Juventude, que vai ser no mês que vem no Rio de Janeiro. Ele é uma estrutura transitória, mas ele entra no nosso rol de responsabilidades e de atuação. Então, todo evento de massa, de repercussão e de relevância nacional, com vinda de migrantes, tanto internos, brasileiros como estrangeiros, a gente vai estruturar o CIOCS. No balanço mais recente desta quarta-feira, em 13 jogos da Copa das Confederações, foram realizados 621 atendimentos dentro dos estádios e 139 nos arredores. A maioria dos casos se referia a problemas gastrointestinais, torções, quedas e cortes.